Cadê a mulher de pé de pau? Tô deixando a vocês já. A que? Eu sei. Mulher de pé de pau? Além disso também... Eu quero sair daqui, eu quero ficar pensando na mulher não. Eu quero não, eu vim bater paz, viado. Tô segurando de cabeça, tô estressada. Nem pra abrir a porta não pra ela não. Como é a história, menina? Pra abrir mesmo não. Não, mulher, sai. Você é brincadeira, tua cabeça é doendo. Sai daqui, sacanagem, sai. Deixa eu abrir aqui, mulher. Não, mulher, eu tô bom, eu vou dar o meu ponto estourar. Sai, mulher. Eu tava com saudade, mulher. Deixa eu abrir. Deixa ligada a luz, por favor. Oxi. Liga a luz, sai. Vai, apaga. Tô adentrozada. Não, deixa ligada que eu tô gravando. É, meus stories, minhas coisinhas. Tu é chacota, mulher, sai. Chacota, olha, eu devo já. Vou ficar calada que eu não quero nem esquentar. Vai, mulher de pé de pau. Deixa aí ligada. Olha, isso é homofobia, né? Não é homofobia, não. Transfobia. Ai. Tu já deu remédinho dela, o revotrozinho dela? Daqui a pouco. Coisa que dá cedo. Quanto? Olha, vai dar cedo. Quando o teu revotiro dela tu sai ou tu fica em casa? Precisa ir pra onde, cara? Quer um também, amor? Você tá precisando, né? Ela chega. E não desce ainda, também, esse revotiro da tua mão. Então, agora, ó. Daqui a pouco. Vou comer logo. Não desce agora, não. Você tá pegando a hora. Daqui a pouco. Tchau.